Vamos ao vivo agora com o Albert. O Albert chega então trazendo as primeiras informações do setor policial. Albert Silva, a gente tem falado aqui diariamente a respeito dos furtos registrados em Três Lagoas. Nas últimas 24 horas, cinco furtos foram registrados e você traz destaque de três furtos. Bom dia! A nossa audiência, mais uma vez... Foram cinco furtos nas últimas 24 horas ali em Três Lagoas. E a gente vai tentar citar aqui alguns desses furtos aqui, porque ontem por volta das 2 horas e 15 minutos, uma mulher de 25 anos, moradora do bairro Jardim Primaveril, procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência, porque por volta da meia-noite e 15, na hora que ela chegou na sua residência, o Ana, ela constatou que a janela estava arrombada e aí furtaram vários objetos, viu? Como caixa de som, como notebook, porta-joias, relógio de pulso e também dois celulares. Essa jovem aí, né, ela mora com uma amiga e também os pertences de uma amiga também foram furtados, né? E aí ela foi até a delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência. Na sequência, ontem por volta das 4 horas da tarde, um homem de 47 anos, Ana, morador do Jardim das Paineiras, também registrou um boletim de ocorrência, ele trabalha numa construção. E aí, essa construção que é toda murada, o pessoal entraram lá, pulando o muro, furtaram vários objetos que estavam dentro da obra, que está em fase aí de acabamento. Não houve arrombamento, viu? Mas mesmo assim, o pessoal entrou lá e furtaram vários objetos dessa obra, que está em fase de acabamento. E aí, esse caso também, esse caso foi registrado aí na delegacia de pronto-atendimento comunitário, aqui em Traslagoas. E em seguida, uma mulher de 32 anos, proprietária de uma pizzaria, na Avenida Capital Linto Mancini, aqui em Traslagoas, disse que por volta das 3 horas da manhã, notou que um indivíduo chegou no local, em uma bicicleta, ele danificou a janela de vidro, que é uma janela Blindex. Ele entrou no local, Ana, levou notebook, levou tablet, levou celular, levou bebidas e também levou dinheiro, viu? Em depoimento, ela disse que o comércio tem sistema de monitoramento e deve entregar à polícia aí as imagens para facilitar o reconhecimento aí do autor. Portanto, aí foram 5 ocorrências nas últimas 24 horas de furto aqui em Traslagoas. que chama muita atenção. Ana Cristina.